Música Vamos assim nossos personagens do Minecraft que eu fiz com papel e cola quente, olha, que fica chaveiros. Nós vamos precisar como material de uma peça para fazer o chaveiro, cola quente, a pistola de cola quente. E também vamos precisar dos moldes que vocês vão na internet e vocês recuperam, olha, e corta, depois monta como eu mostrei na vídeo e também de enchimento. Música 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 Pronto, ficando assim nossos personagens... Música